Essas são as últimas imagens da Luana Marcelo Alves, de 12 anos, que saiu de casa para comprar pão, num supermercado perto da casa dela. É possível ver que ela aparece subindo a rua José Barbosa Reis, no setor Madre Germana 2. Pouco tempo depois, ela volta com a sacola nas mãos e não é mais vista. Era domingo, 9 da manhã. A Luana, de 12 anos, saiu de casa, nessa rua, aqui no Madre Germana 2, para comprar pão, a poucos metros da casa dela, naquele supermercado. Depois de comprar, ela voltaria para casa. Voltaria porque as últimas imagens que foram captadas dela são de uma câmera de segurança aqui bem perto. Foi uma saída rápida, 9 da manhã, e vocês não imaginavam. Foi das 9h20 às 9h35. Nós nem imaginávamos que ia acontecer isso. Ela só foi e não voltou. Então... Como que a família tem lidado com essa situação? Tá difícil. Tá difícil, porque nós só queremos ver a nossa menina. Só isso que eu quero. As buscas começaram ontem cedo e foram até a madrugada. Cada um ajuda como pode. Desde que a menina desapareceu, a polícia tem intensificado as buscas e 24 horas depois, na manhã de hoje, é mais forte a presença dos policiais por aqui. O Miguel é líder comunitário e integra essas equipes de busca, inclusive ajudando nas imagens. Exatamente. Desde ontem, desde que nós ficamos sabendo, já vasculhamos todos os lotes baldios, casas abandonadas do bairro, do entorno, entramos na mata, enfim, é uma verdadeira busca. Polícia militar, polícia civil também acompanhando, investigando. E eu tenho certeza, com fé em Deus, nós vamos ter notícias aí da Luana. Os vizinhos fazem orações e se mobilizam para procurar pela Luana. Desde que a Luana desapareceu, a casa dela se formou uma espécie de ponto de encontro dos vizinhos, dos amigos, dos familiares, todo mundo muito emocionado. Robson, como é que é para vocês da família receber esse apoio? Cara, muito bom, você entendeu? Porque a gente... O que a gente pode apoiar agora é nas amizades. E agradeço, todo mundo tem divulgado. A gente só quer poder dar uma boa notícia, né? E receber uma boa notícia. E até agora não chegou. Mas eu creio que vai dar certo, Deus está na causa. Equipes da polícia civil e da PM estão refazendo o trajeto que a Luana percorreu para encontrar mais câmeras de segurança que possam ajudar nas buscas e desvendar o que pode ter acontecido com ela.